Olá, estamos aqui com mais um programa Permita-se, o programa que é pra você mulher, mas não deixa de ser pra você homem, que nós temos muitos homens aqui, Seu Mara, olha, aí ó, ligadinhas no Permita-se. Sabe que tem, eu encontrei alguns homens na rua e eles disseram assim, eu vejo todos os programas de vocês, gente, eu fiquei tão feliz. Eu também já, já teve pessoas, já teve homens me dizendo, olha que programa de vocês, inclusive me cobraram que a gente tem que começar a trazer os homens aqui. Exatamente, pra mim também. E aí, não vão levar homem pra entrevistar? Sim! Vamos sim, com certeza. Vamos trazer, aguardem, aguardem. Então a gente não pode mais falar, Seu Mara, esse programa é pra você mulher. Esse programa é para todos. Para vocês. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa também muito especial, que vai falar um pouquinho sobre a profissão dela, sobre o que ela faz hoje, é a doutora Alana, não é mesmo, Seu Mara? Então, hoje nós temos a doutora Alana, da Gnone, e ela vai falar sobre um assunto que eu particularmente sou fã, né? Sorri! Eu sou sorriso em pessoa? Meu Deus, né? Então, hoje ela vai falar justamente sobre isso, porque ela é especialista em melhorar os sorrisos, em atender as mulheres e os homens na questão da autoestima, né Alana? Isso mesmo. Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. E conte um pouquinho pra gente da tua história, como que começou a sua carreira, quando que surgiu essa ideia de melhorar sorrisos? Então, Seu Mara e Marisa, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Também acompanho o programa, sempre muito alegres e sorridentes. Então, a área da odontologia hoje, né? É uma coisa que alegra todo mundo, o sorriso é uma coisa que envolve muito a autoestima das pessoas, né? E isso sempre me encantou, né? Eu gosto de trazer isso pras pessoas, não só a saúde, mas também desenvolver uma melhor autoestima, melhorar os sorrisos, né? Então, isso que me encantou na odontologia, por isso que eu me especializei nisso, né? Hoje eu atuo a maioria do tempo fazendo a parte estética. A minha especialização é prótese e implantodontia, né? Ou seja, é a área de reabilitação, né? Que a gente melhora o sorriso, que a gente desenvolve perdas dentárias, a gente volta a repor dentes perdidos. E também a parte estética, claro, né? A reposição ali de lentes de contato, clareamento dentário. Então, é essa área que hoje eu atuo, que tanto me encanta, né? Legal, que trabalho gratificante, né? É gratificante, né? Sabe, seu Mara, que eu conheci a doutora Lana, né? Faz pouco tempo que eu a conheci, mas desde o primeiro dia que eu fui no consultório dela, já me apaixonei. Primeiro por ela, depois pelo que ela faz, porque ela traz de volta o sorriso, a autoestima pra gente. E eu quero dizer pra vocês que logo, logo, né, doutora Lana? Isso mesmo. Eu também estarei com um sorriso novo. Eu gosto de sorrir assim como você, viu, seu Mara? E pra isso a gente precisa, né? Tá com um sorriso legal, tá com a autoestima lá em cima. E quando ela falou pra mim sobre isso, né, do sorriso e tal, eu já tinha esse sonho, essa vontade. E ela estimulou. E alguém, exatamente, alguém da área, alguém que te estimula, tu fica ainda mais, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Peraí, eu posso melhorar, né? Então, às vezes, a gente pensa que assim, ah, não é pra mim, não dá aquela coisa toda. Porque a gente sabe também dos valores, né, doutora? Que não é uma coisa, né, é muito acessível. Mas, eu quero dizer pra vocês que pode sim, né, nós podemos sim, né, tem várias maneiras aí da gente estar fazendo com que o nosso sorriso seja transformado, né? É, por mais que seja um valor que, vamos dizer que não é um custo, é um investimento, né, Lana? Exatamente. Se a gente pensar na questão de que a tua autoestima, você tem que fazer um investimento, você tava compartilhando nos bastidores aqui conosco do percentual de clientes que hoje você atende pensando na parte estética, né? Relembra ali pra mim, foi 70%, né? É, mais ou menos hoje, é que nem eu tava te falando, né, Silmara, há um tempo atrás, as pessoas procuravam um dentista quando tinham um problema, né? Quando o dente doía, né? Isso, quando o dente doía, exatamente. Lá na nossa época, né, Silmara, eu lembro que a gente só procurava exatamente quando doía o dente, quando tinha um probleminha e tu ia, né? Aí lembrava que tinha que ir no dentista, né? Exatamente, hoje isso mudou, essa realidade mudou, né? E hoje é mais acessível também, há um tempo atrás a odontologia não era tão acessível. Hoje, todo mundo consegue um atendimento legal, os materiais, tudo se atualizou, né? Então, hoje as pessoas, uns 70% dos meus pacientes me procuram, procurando estética, né? Então, claro, tem uns que vêm porque quebrou o dente, que tá com dor ou tem cárie e isso é normal, né? É uma procura que a gente ainda tem bastante. E você tem esse atendimento normal também? Normal, atendo. Quem quiser fazer a manutenção, tranquilo. Eu atendo todo o clínico geral também, tá? Mas uns 70% dos pacientes vêm procurando melhorar, né? E como a Marisa tava falando, a gente não tem só uma técnica pra tá melhorando o sorriso, né? Que nem a Marisa falou do caso dela. Eu geralmente dou umas duas, três opções de tratamento, né? A gente tem várias opções de tratamento, com vários valores. Então, hoje é uma coisa bem acessível pra todos, né? Sim. E é uma realização, né? As pessoas podendo melhorar o sorriso, que nem a Marisa falou. Uma pessoa mais tímida, mais quieta, às vezes não sorri muito, é porque ou ela tem um dente escuro, ou um dente manchado, ou não tem o dente, né? E quando a gente repõe isso dela, é outra pessoa que sai do consultório, sabe? Então, assim, é um trabalho bem, assim, demorado. A gente faz tudo, mas a recompensa final é grande, sabe? Imagino, porque o sorriso é a porta da alma, né? Fala-se muito isso, né? Então, se entender, o sorriso é meio que o nosso cartão de visitas, né? Porque o sorriso, ele entrega muito sobre a pessoa. Nosso cartão postal, né? Seu Mara. E muitas vezes a pessoa, como tu falou, por conta de um dente que não tá legal, porque ela perdeu aquele dente, ou ele tá mais escuro, acaba a pessoa ficando mais retraída, né? Exatamente, exatamente. E dentro de todas as tuas técnicas, né? Como você falou, então, hoje tem planos acessíveis, tem pacotes acessíveis pra todos os tipos de situações, digamos assim. Exatamente, dependendo do que o paciente precisa, né? Cada paciente tem o seu tratamento traçado, dependendo do que ele precisa, né? Isso é feito individualmente, né? Por isso que, às vezes, os pacientes ligam pedindo, ah, quanto custa? Fazendo orçamento por telefone. Isso, e a gente pede, ah, a gente precisa te ver pra gente te passar. Porque o que acontece? Muda muito de um paciente pro outro, né? O tratamento de uma pessoa não é a mesma da outra, né? Mas tem muita acessibilidade, né? Pra parte de perdas dentárias, hoje, o que a gente tem de mais atualizado são os implantes dentários, né? Então, a minha área de reabilitação, de perda de dentes, os implantes, é algo que a gente faz muito no consultório, né? Tem as próteses também, que são as próteses removíveis, que antigamente era feito muito. A gente ainda faz muito hoje, por ela ser mais acessível, tá? Mas os implantes dentários que são fixos, né? Hoje é o que a gente tem de melhor pra recuperação de dentes perdidos, né? Aqui no meu consultório, na Renovar Odontologia, é o que a gente faz muito, essa parte de cirurgias pra repor. E a parte estética, né? Que você falou ali, pra melhorar o sorriso, tem as lentes de contato, que hoje é o que os famosos mostram muito na internet, né? Que a gente vê bastante, né? Principalmente os jogadores de futebol, né? Que geralmente eles vêm pedindo. E é o dente do Neymar, enfim. Eu quero o dente do Neymar, é boa. É, eles vêm pedindo. É porque são dentes bem brancos, né? Então, as pessoas vêm se referindo ao que elas vêm hoje em dia no Instagram, nas redes sociais, que é o que a gente passa o tempo olhando, né? E as redes sociais influenciam demais, né, doutora? Lá atrás a gente não tinha, né? As redes sociais pra te ficar lá olhando e tudo mais, né? Hoje não. Hoje a gente tem as redes sociais que nos mostram tudo. E quando a gente abre ali a página do Instagram, do Facebook, que a gente começa a visualizar isso, a gente começa a sonhar. A sonhar. Eu também quero assim. Mas isso é uma coisa que a doutora Alana comentou, de novo, a nossa conversa de bastidores, né? Só pra ver que a gente tá agarela pra caramba antes. Tava comentando, né, o porquê que essa procura aumentou tanto, né? Você falou que hoje a gente tá mais exposto, na verdade, né? A gente aparece mais, né? Hoje a gente faz uma foto no Story, a gente posta alguma coisa nas nossas redes sociais. Antes eu só aparecia. A câmera tá aqui na mão, né? Antes tu só aparecia numa foto, né, Silmara? Ou pessoalmente com a pessoa. Hoje não. Hoje tu posta Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai, né? E sabe, Marisa, não é só o postar e as pessoas te verem. É você mesmo se ver, né? Que nem a gente falou, a parte da gente se olhar. Antes a gente se via no espelho, né? Antes, que eu digo há um tempo atrás. Hoje a gente passa o dia se gravando no Stories, faz selfie. Então, a gente se vê muito mais. E quando a gente se vê mais de perto, a gente começa a ver coisas que a gente quer melhorar, né? Exatamente. E o sorriso é a nossa porta de... De entrada, né? De entrada nas coisas, né? Digamos assim, é o teu cartão de visitas, né? Então, por isso que eu acho, assim, muito que as pessoas estão à procura dessa estética. Porque elas se veem muito mais, né? No celular. Chamada de vídeo, hoje a gente tem. Então, a gente passa muito se olhando, né? Faz sentido. E não só a estética do sorriso. A gente tem hoje a harmonização facial, né? Exatamente. É, que é uma coisa que, de um tempo pra cá, tá sendo muito procurada. E é justamente por isso. Porque a gente se vê, a gente tira foto, a gente vê... Dá pra ter um pouquinho mais o nariz mais fino, o queixo mais pra frente. Então, a mulher... Dá pra melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tal. Exato. Tirar assim e assim vai, né? Tirar uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali. Exatamente. Então, a mulher sempre quer... A gente sempre quer estar jovem, a gente sempre quer estar bonita. Não só as mulheres. Eu e os homens também. Hoje os homens estão muito mais... Muito, né? Estão preocupados com a aparência. Estão preocupados, exatamente. Os homens também. Os homens também. A mulher, claro que numa porcentagem maior, né? Mas hoje vem aumentando muito a procura em relação aos homens também. Doutora, pra gente encerrar a nossa entrevista, que o nosso tempo já tá acabando. Passa tão rápido, né? Passa muito rápido. Qual seria a recomendação pra quem quer buscar essa... Fazer esse investimento na parte da estética, né? Do sorriso. Qual é o primeiro passo? O que que deve procurar? Onde ir? O que fazer? Pois, o que eu sempre falo, né? Antes da gente procurar a estética, eu sempre preconizo a saúde, né? A gente tem que ter não apenas dentes brancos e alinhados, mas a gente tem que ter dentes saudáveis, né? A gengiva saudável, né? Então, o primeiro passo que eu sempre explico é ter uma boa higiene em casa e ir no dentista regularmente. Pelo menos duas vezes no ano. E nessas... Faz certinho. É, faz certinho isso aí. Então, essas visitas que a gente faz cada seis meses, né? Que é sempre pra fazer uma limpeza e uma avaliação geral. Nessas visitas que a gente faz nesses seis meses é quando o dentista vai olhar pra ver qual é a tua necessidade. Paciente vindo procurando estética, que foi o que você me perguntou, né? A recomendação é fazer uma avaliação com um dentista especializado, fazer uma avaliação geral com radiografias pra ver a saúde dos dentes, né? E fazer um plano de tratamento ideal pro caso da pessoa, né? Como eu te disse, muda de um paciente pro outro, né? Mas sempre manter primeiro a higiene, primeiro a saúde, né? E fazer a avaliação, né? Marcar uma avaliação pra fazer um orçamento e ver se... Se cabe, né? É, se fica ao gosto da pessoa, se o tratamento às vezes não era o que ela imaginava. Perfeito. É, pra daí a gente traçar uma ideia de tratamento, né? Que ótimo. Então, boas dicas pra quem quer fazer esse investimento. Legal, já sei que eu faço certinho, então vou duas vezes no dentista no ano. Então tá... Tá de parabéns, né? Tá de parabéns. Doutora Alana, muito obrigada. Agradeço muito por você ter vindo aqui, dar essas dicas, né Marisa? Compartilhar com a gente essas informações. A gente quer, além de falar de autoestima, também trazer saúde. Então foi importante você dar essas dicas, né? Antes de pensar na estética, cuidar da tua saúde, que isso também é importante, né? Exatamente. E às vezes as pessoas ignoram um pouco a parte dentária, né? Eu falei que eu vou no dentista, mas foi depois de passar por alguns perrengues, né? Eu tenho um problema com o nervo trigêmeo. Daí eu comecei a ir regularmente. Não teve como fugir. Não tive como fugir, mas eu poderia ter evitado isso se eu tivesse cuidado talvez lá atrás. Sim. Né? Então fica a dica, gente, de quem passou perrengue pra caramba. Exatamente. É isso aí, doutora, né? Quero te agradecer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelas dicas, né? E quero deixar aí pra vocês, né? Que sigam a doutora Alana nas redes sociais, o consultório dela. Como é que é o consultório? Que é o Renovar Odontologia. Isso, o Renovar Odontologia, né? Que fica aqui, bem pertinho do prédio do Atitude, aqui do lado. Perfeito. Então, assim, sigam ela nas redes sociais, procurem ela, é, ó, 10, inclusive pra crianças, né? Eu levo a Gabizinha lá. Gabizinha já é paciente. A Gabizinha é paciente. Já começou cedo e começou certo. Exatamente. Exatamente, é. A mãe não foi tão assim, mas o negócio vai mudar, né? É, isso aí. Calma, calma. Mas muito obrigada, tá? Tá certo. Eu que agradeço vocês duas pela recepção aqui, tá? Foi muito boa a nossa conversa. Estou sempre disponível quando precisarem, né? E espero que as minhas dicas tenham ajudado, né? E qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada. Mais uma vez. E também nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, né, Marisa? Sempre lembrando da livraria Vé Chamar, lá tem uma quantidade de livros maravilhosa que você se perde lá nas leituras. Lembrancinhas, presentes, né? Tem várias coisas lá pra vocês adquirirem. Ótica Bernardino. Opa, nossa mais nova parceira, Ótica Bernardino. Com joias maravilhosas, peças lindas, óculos. Ai, coisarada, coisarada. Loucura, loucura. E, né, como sempre, a gente sempre muito bem vestida com a loja da Sol e com... E com a Uzi Fashion, que é uma loja de brusque. Precinhos, show. E as nossas makes não poderiam vir de outro lugar, se não do espaço Makesia, né? Ótimos produtos e excelente atendimento. Gaspar celulares, se você precisar fazer um conserto, uma manutenção, comprar acessórios, vai lá que lá você encontra tudo o que você precisa. Loja completíssima de celulares, hein? Sorveteria Bonatti, tá com a promoção ainda, né? 15% de desconto no mês de julho. Exatamente. E onde é que tu faz tua progressiva? Ah, minha progressiva, né, gente? Vocês já estão enjoados de eu falar dessa progressiva, né? Mas eu faço com a Rose, né? Mais do que? Do Salão da Rose. E é isso aí, pessoal. Obrigada por vocês estarem conosco. Marisa, como sempre, grata pela parceria. Nos vemos no próximo Permita-se! Marisa, como sempre, grata pela parceria. 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 A CIDADE NO BRASIL